Essa aqui já é certa estourar Mais uma que é certa estourar E tem jeito, vocês vão ter que aturar O DJ Carlinhos não veio pra ser de momento não, hein Ele veio pra ficar Escuta aí mais uma que ele acabou de lançar No baile do pistão, elas tão fodendo pra caralho Tão sentando, tão quicando pra caralho Tão sentando, rebolando pra caralho Tão sentando, tão quicando pra caralho Tô deixando essa voz pra tu fazer um pontinho Tô deixando essa voz pra tu fazer um pontinho Tô deixando essa voz pra tu fazer um pontinho Elas tão sentando pra caralho assim, Nimi Elas tão rebolando pra caralho assim, Nimi Elas tão quicando pra caralho assim, Nimi Elas tão sentando pra caralho assim, Nimi Elas tão rebolando pra caralho assim, Nimi Tão sentando, tão quicando pra caralho Tão sentando, rebolando pra caralho Tão sentando, rebolando pra caralho Tão sentando, rebolando pra caralho assim, Nimi Essa aqui já é certo estourar Mais uma que é certo estourar Não tem jeito Vocês vão ter que aturar O DJ Carlinhos não veio pra ser de momento não Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado O DJ Carlinhos não veio pra caralho assim, Nimi